Ah, já tô perfeito essa piscinha pra mim foi perfeição, perfeição. Caralho, ali eu tenho o Heisenberg no cantinho ali, gente. É isso mesmo? Cheio de referência, errei, 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 errei. Errou feio, errei, errei. 1,35, 5, 5. Essa tal Arlena fez acusações bem sérias contra você. Abandonaram o próprio filho e comandaram uma operação de contrabando de armas. E aí você ainda foi lá e explodiu uma plataforma de petróleo. Acusações em cima de acusações. E para completar, você continua falando desse chefão do mal que você nunca viu. E aíus 98, 5, 5, 4, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 4, 7, 7, 9, 8, 9, 7, 9, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 7, 9, 10, 10, 11, e. Amém. 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 Como é que um drone consegue pilotar? Eu sabia que a C4 Tonin seria útil em algum momento. Preciso agradecer a Arlena pela ideia de explodir essa plataforma para o espaço. Vamos fazer pela memória dela. Beleza, campeão. Alô? O que tá rolando? O que a Arlena falou por sua antiga vida, né? É difícil saber. Porque só bússola moral costuma apontar para o lugar errado. Por que que eu tenha sido feito merda que chefão meteu? Seu cérebro foi gerado quando se reconheceu. Então eu vou dizer uma coisa. Tudo o que você tá fazendo hoje tá me deixando no mundo melhor. Vamos fazer o que eu não sei. Quebrar a cara de geral e explodir umas paradas. Galera. Por que vocês estão parados aí feito uma pilha de bosta? Nosso próximo carregamento tá chegando. Mas a Arlena assumiu. Tô dizendo que o cara de bebê voltou e tá matando geral. Merda de longo. Não, o cara morreu e não vai voltar mais. Eita porra, um zumbi. Mata. 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 Tchau, tchau. Vamos embora. Olha o rato lá. Eu passei vários... Olha, parceiro. A gente tá numa crise, então só passa o que a gente pagou e volta pra 5 a saúde pública de grátis onde você veio. Dá 20% a mais e eu vou sem isso, nada feito. Você acha que 20% do meu pé é enfiado na sua bunda de uma vez? Ha, babaca, minha bunda é bem firme. Nunca você vai conseguir enfiar mais 5%, eu garanto. Cara, que papo desse. Tchau. Tchau. Tchau! Holy moly Entregadores Esse cara tá de snorke, cara Lembre-se, você vai escoltar um carregamento de armas Pro continente, é isso Nada de ficar mergulhando de zoeira, entendido? E se a gente levar o carregamento pro continente Na volta e curtir o visual, é o melhor dos outros mundos Qual a melhor Qual a parte de melhor Mergulhador de zoeira Lugar de zoeira você não sacou Não mergulhou de noite, fica lindo lá embaixo no escuro Cara, eu te levo, qualquer dia você vai ver Cara, eu confundi com... Cara, eu confundi eu com eles Eu tô com sua roupa perdi Deu uma confundida E aí E aí Aí Tchau, tchau. Boa Caralho Que porra foi essa, gente? Que porra foi? Essa, eu morri, conclui a fase, como assim? Parece que eu morri, conclui a fase Tá bom? Tá bom! O que começou com uma forma de fuga, de explosão Da forma do petróleo, de uma forma de perseguição tensa de jet pela Bahia O cara de bebê é o droninho, tenta fugir dos inimigos E partir em busca do próximo alvo The Void Caralho Ah, então eu não queria te preocupar mais A gente com certeza deixou os jogadores de puta da vida agora Porque ele nunca se alcança Pode ser que ele não tenha me matado também É só um palpite Acontece Não estou ficando fuga Mesmo Da Porque é Eu não tenho sido totalmente honesto. Não que eu queira te enganar, é que você não precisa de distrações nessa missão, eu juro. Faz distrações e tem mais inimigos chegando. Caralho, então. Porra, nem vi o que aconteceu ali, ficou travado, eu nunca me mexo. Aqui vai a verdade, toda a verdade, eu juro que o deus. Ih, o helicóptero chegando, cuidado. Nossa, eu to bem cheio quando eu tava desvindo. Tchau. Tudo bem. Tchau. 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 Eu ia ficar pulando de coisa em coisa, mais fácil do que eu matando ele. Eu ia ficar pulando de coisa. Eu apertei o botão pra pular e não fui. Agora. Ok. 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 Ok.